A Receita Federal liberou a partir das 10 horas desta quinta-feira a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física referente ao mês de novembro. A verificação do recurso que contempla mais de 358 mil contribuintes que caíram na malha fina pode ser feita por meio do site ou aplicativo da Receita. Uma doença respiratória misteriosa que atinge cães está se espalhando pelos Estados Unidos, acendendo o alerta de autoridades de saúde. De acordo com a Associação Médica Veterinária Americana, o primeiro relato da doença canina atípica surgiu no estado do órgão e desde então já são mais de 200 registros. Duas novas marcas automotivas chinesas chegarão ao Brasil em 2024. A Omoda e a Jaeco, que já fazem parte do grupo Shell, anunciaram que vão lançar três veículos no primeiro ano de operação no país. Os veículos terão modelos nas versões híbrida leve, híbrida plug-in e 100% elétrica, com a promessa de entregar desempenho, conforto, tecnologia de ponta e design moderno. Segundo o comunicado das empresas, a decisão do governo brasileiro de retomar o imposto sobre veículos elétricos importados não impacta a chegada das marcas ao país em janeiro de 2024.